Vamos trazer um outro tema para a gente falar com o Demori também, que é a maioria dos ministros do TSE rejeitou o recurso de defesa do Deltan para anular a cassação do mandato de deputado. O Deltan está tentando aí de tudo voltar para o game, mas não vai conseguir não. O jogamento está sendo realizado no plenário virtual e termina hoje. O recurso foi rejeitado pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves e André Ramos Tavares. Faltam votar ainda Nunes Marcos, Raul Araújo e Floriano Azevedo, Demori. Isso não vai acontecer, todo mundo sabe, o Deltan sabe que isso não vai acontecer, não tem chance nenhuma, esse trem já passou, o Deltan não tem mais a força que ele tinha no passado, como procurador, como suposto herói. Mesmo a imprensa comercial brasileira, vocês podem notar hoje, a imprensa acordou no último ano e começou a bater no Deltan, está batendo em cachorro morto é fácil, o Jornal Globo, G1, etc. Hoje em dia está todo mundo batendo no Deltan, tem dia que me dá pena por um segundo, logo passa. Mas assim, o Moro está ainda protegido, está com seu mandato lá como senador. Esse ano talvez o perca, veremos se vai perder essa pose toda, mas isso não vai, essa decisão não será reformada. O que é claro, ainda tem uma boa parte da imprensa brasileira, que por ideologias várias, e a gente não sabe exatamente quais são, lembrando que a acumulação financeira, César, é ideologia também, então a gente pode falar de ideologia em relação a isso também, segue defendendo o legado da Lava Jato e tal. Eu lembro na semana passada, quando o Toffoli tomou a decisão em relação às provas obtidas de modo ilegal pela Lava Jato, estava lá o Moro sendo ouvido pela imprensa. Eu não sou contra que jornalista ouça nenhum tipo de pessoa, pelo contrário. Até em 2019, quando estourou o escândalo da Vaza Jato, eu fui convidado pela Câmara dos Deputados. Aí lá, prestar uma espécie de depoimento, e o Deltan foi convidado também, eu fui e o Deltan acabou não indo. E eu até fiz uma piada na época, falando que jornalista tem que ouvir qualquer tipo de pessoa. Eu até falei, jornalista ouve, traficante, ouve doleiro, ouve inclusive promotor e juiz corrupto. Foi a piada que eu fiz na época. Então, eu não sou contra que se ouça, mas é um espaço desmedido também às vezes. Você está lá ouvindo o que o cara que é a peça-chave de uma decisão judicial, ou eventualmente de uma condenação, acha sobre a condenação que ele acabou de sofrer. E colocando aquela pessoa como uma pessoa republicana, institucional. Agora, o Deltan já perdeu um pouco essa proteção. Na semana passada, até na Globo News, colocaram o Deltan ao lado do jurista Lennon Streck. Certamente, fosse alguns anos atrás, o Deltan não aceitaria isso, porque eles só iam em lugares extremamente protegidos e confortáveis. Haja visto o que aconteceu em relação ao Sérgio Moro, quando foi no Roda Viva. Teve lá toda uma questão de saber quem seriam os jornalistas. Não convidaram nenhum jornalista que fez parte da Vaza Jato. Então, tinha essa proteção, ela é muito maior. Hoje em dia, em relação ao Deltan, é menor. Ele ainda tem um espaço desmedido, na minha opinião. É um personagem hoje insignificante da República. Não representa mais nada para a nossa democracia. Mas essa decisão em relação ao Deltan não tem chance nenhuma de ser revertida. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto